Música Oi, rala, seba, boloi Matiya, seru, boloi Visiari, sulogori Khodiya, tuli, boloi Hala, seba, boloi Matiya, seru, boloi Visiari, sulogori Khodiya, tuli, boloi O, jua, jodhi, uluwa Ta purkani, holuwa Tumiho, baruoni Janoi, moinu, homhanuwa Tumiho, baruoni Janoi, moinu, homhanuwa Janoi, moinu, homhanuwa Mitra, seba, bi, a-zima, be, ba-atsk Yanoi, moinu, homhanu Exatamente op Thenk해�lv Hau nbha, domahar Dhu pamro Eu, ai, oh meus olhos Heus Eu, meu amor Duda, eu,ỏ ou are que você Duda, eu não se Bidda, eu minha眼irda O TIA UGUNAIDIM, TUMIMOROM TASIVA, JANOIMOYU TUMAK MOROMDIM TUMAK MORA Música 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 Música